Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira e hoje vou falar sobre a lógica na biblioteconomia. É interessante observar a lógica na nossa área porque embora ela tenha contribuições em muitos campos do conhecimento, na biblioteconomia a gente tem aí um aparato interessante no contexto da lógica para a nossa condução dos processos, dos produtos, dos instrumentos de organização e representação da informação. E aí não só para essa prática efetiva junto aos procedimentos que nós desenvolvemos com esse tempo, mas obviamente também relacionado aí a todo o planejamento que antecede essa parte mais aplicada da biblioteconomia em prol da organização dos registros do conhecimento. O que que eu quero dizer com isso? A lógica ela nos permite trazer aí um aparato muito importante que é do pensamento lógico. Então é sabido que a gente tem aí uma importância muito grande nessas atividades de organização porque vão conduzir a recuperação da informação. Mas junto disso também a gente compreende que é uma demanda um tanto quanto dinâmica que acaba nos desafiando no nosso dia a dia profissional, porque representar informação para um terceiro é acabar aí lidando com uma série de questões envolvendo subjetividade, envolvendo os nossos modelos de mundo e obviamente também as limitações humanas na própria assimilação dos vários documentos, dos vários conteúdos aí que devemos representar. Então para lidar com essa subjetividade, para lidar com essa dinâmica de saberes aí que nos chegam aí com essa tarefa de representação, o pensamento lógico ele é um tanto quanto relevante. Por quê? Porque em contraponto ao pensamento lógico a gente tem um pensamento intuitivo. Então essa possibilidade de olhar as coisas de forma mais subjetiva, de tentar entender aí dentro de um universo um pouco mais mais abstrato é que não nos favorece nessa prática. Já o pensamento lógico nos concede um raciocínio, um direcionamento, aquela possibilidade de olhar de forma mais direcionada, no caso um documento que vai ser objeto de representação e obviamente também todo um conjunto que antecede isso, né, que é pensar, que é estabelecer ali instrumentos que vão auxiliar essa prática representativa, que é modelar essas atividades aí que a gente vai desenvolver mais à frente. Além do pensamento lógico, é interessante a gente apontar para um contributo da lógica no que se refere aí a essa nossa cadeia de pensamento, digamos assim, a partir dos silogismos. Então a gente tem aí um contributo interessante porque você consegue observar uma derivação bem considerável, né, eu tenho um conjunto de silogismos, eu tenho aquele conjunto de afirmações que estão colocadas que me permitem chegar a uma conclusão lógica, raciocinada a partir daquele conjunto de instâncias colocadas ali para mim. É uma condução interessante porque para o bibliotecário é fazer realmente com que ele se aproprie das várias naturezas de conhecimento, que ele raciocine de forma mais direcionada para a condução prática da atividade de representação, especificamente representação de assunto, né. Então na medida em que você vai pensar nessa lógica de desenvolvimento de algumas afirmações para chegar a um contexto conclusivo direcionado, isso nos concede, digamos assim, uma condição muito interessante de pensar de forma mais sistemática, de trazer aí uma uma forma um pouco mais direcionada e padronizada, eu diria, né, do próprio pensamento no momento em que você vai analisar ali um documento e vai tentar conduzir essa sua representação. Então é um ponto também, um ponto relevante da gente trazer pensando aí nesse âmbito da lógica na biblioteconomia. Fora que obviamente também existe um contexto amplo aí, né, de pensar esse modelo, esse aparato da lógica para outras atividades bibliotecárias também, né, porque a gente tem uma sistematicidade, a gente tem um tecnicismo que acaba sendo presente no nosso campo, né, então para além do processo técnico da informação, é pensar todo o ciclo da informação, pensar toda essa conjuntura que acaba sendo possível, né, sendo viabilizada dentro de um modelo mais lógico, mais padronizado, mais e regressivo até, mas não no sentido negativo, né, no sentido de trazer realmente uma condução para nossas atividades bibliotecárias dentro de uma sistematicidade, de um conjunto mesmo ali, de um aparato que vai nos permitir ser, digamos assim, menos nós, menos sujeito individual e mais sujeitos profissionais realmente no desenvolvimento desse nosso universo bibliotecário. Então é pensar a lógica na biblioteconomia dentro de um contributo tanto nesse âmbito do pensamento lógico e obviamente também nesse aparato que a gente consegue ter aí, dessas questões que estão tão presentes no nosso dia a dia, que a gente até comenta de sentenças que vão levar a uma conclusão lógica, que vão ter ali um encadeamento de um pensamento mais racional e que obviamente nos permitem ter uma atividade profissional mais raciocinada também.